Muda o comando da ginástica brasileira, mas o endereço segue o... Perdão, o endereço segue o mesmo. A paranaense Vicélia Florenzano deixa a presidência da Confederação depois de quase duas décadas, mas que não vai se afastar do esporte não. Foram 17 anos no comando da Confederação Brasileira de Ginástica, mas em 2009 ela deixa o cargo. Vicélia Florenzano diz que sai com a consciência do dever cumprido. O meu estado de espírito é de absoluta felicidade. Por isso eu estou dizendo a você que eu tenho certeza absoluta que eu estou com o meu dever cumprido. Satisfeita e sem mágoas, nos últimos meses a Confederação esteve no meio de polêmicas. Jade Barbosa disse que competiu machucada. A entidade respondeu, o clima ficou pesado, mas nada que tirasse a paixão desta mulher pela ginástica. Quando começou em 1991, tinha sonhos, mas não imaginava que o esporte iria crescer tanto no país. Você acha que em 1991 eu já era tão arrojada que eu ia dizer que uma seleção brasileira seria finalista em uma Olimpíada? Nos títulos inéditos, dois mundiais, 55 medalhas em etapas da Copa do Mundo, colocações nunca antes alcançadas nas duas últimas Olimpíadas. Muitos desses resultados graças à estrutura montada em Curitiba, e que não deve sair daqui, mesmo com a mudança na presidência da Confederação Brasileira de Ginástica. Saibicélia que em março vai tentar a presidência da Federação Paranaense e entra Luciene Rezende, de Aracaju. O Centro de Ginástica Artística Feminina vai permanecer aqui em Curitiba. Nós temos um equipamento mais alto nível. Já temos também aqui uma técnica que já vem desenvolvendo um trabalho excelente, que é a Irina, que também continuará como técnica. Os projetos continuam. Investir na base para colher medalhas no futuro. Quanto ao treinador, o ucraniano Oleg não deve voltar mesmo. A procura por um técnico começa para manter a ginástica cada vez maior no Brasil.